Oi pessoal, um abraço a todos, a voz se foi, vou aumentar o volume aqui, já peço desculpas antecipadas, mas eu prometi pra mim mesmo e não cumpri que nessa segunda-feira eu faria repouso total pra mim recuperar da voz, mas diante dos fatos eu tô indo pro sacrifício aqui e mesmo com a voz ruim eu quero falar com você, torcedor do Inter, sobre o que a gente viu e ouviu nesta segunda-feira, ao longo de toda a segunda-feira, as decisões tomadas pela direção do Inter, o que eu acho, e algumas questões que ficaram sem resposta, porque claro, o presidente Alessandro Barcelos não foi questionado sobre isso. Quitaboletos.com.br, esse vai ser um vídeo mais curto, quitaboletos.com.br, tá sempre na parceria com o Vaga, você já sabe, quitaboletos.com.br, quita o teu boleto, água, luz, telefone, internet, o que for, né, quita o teu boleto e ainda tem a questão do PIX, né, que se você tá devendo um PIX pra um terceiro, esse terceiro pode receber esse dinheiro da quita boletos e depois você vai parcelar. Vamos direto ao assunto, a segunda-feira foi de reuniões lá na sede administrativa do estádio Beira Rio, do presidente Alessandro Barcelos com o conselho de gestão, Mano Menezes participou da primeira parte, depois foi dar o treino, voltou, todo mundo imaginava a demissão do Mano, não aconteceu e o Inter anunciou através de nota as demissões de Sandro Orlandelli e de William Thomas. William Thomas, diretor executivo, e o Sandro Orlandelli, não sei exatamente qual a função dele no Esporte Clube Internacional, veio pra substituir o Paulo Autuori, fez absolutamente nada e, enfim, Mano Menezes fica como técnico do Internacional com a confiança do presidente Alessandro Barcelos. Eu acho que o Inter acerta nessas demissões, acredito que o Felipe Becker poderia ter ido junto, né, nessa, mas ficamos sem respostas. Quando que o Inter vai anunciar o preparador físico? Quem e quando será e quando chegará? Quem será e quando chegará o novo diretor executivo? Qual o perfil desse profissional? Quem o Inter vai colocar na função do Sandro Orlandelli? Não é a hora de colocar um ex-jogador com DNA de campeão próximo ao grupo de jogadores fazendo meio campo entre comissão técnica e grupo? Isso não foi perguntado pro presidente Alessandro Barcelos, que respondeu de forma não agressiva, mas reativa, a pergunta do Alexandre e Ernest sobre as demissões de duas pessoas que, de fato, estão longe, muito distante das quatro linhas. E que, por mais que o presidente Alessandro Barcelos pense que eles realmente têm interferência alguma ou que as funções são importantes pro resultado final de dentro de campo, e eu até acho que dentro de uma, de uma, de um organograma de empresa, os papéis deveriam ser importantes, mas o fato é, e a gente sabe disso, são pessoas que não apitam ou não apitavam absolutamente nada dentro do Esporte Clube Internacional. Então, o Inter tira dois profissionais, um que nunca apareceu, o Sandro Orlandelli, que é o cara dos números lá, da prancheta, e o William Thomas, que não teve a capacidade, além de não contratar ninguém, de comunicar uma decisão que havia sido tomada ontem dentro do vestiário, que era da manutenção do Mano Menezes. Ele deixou uma porta aberta, constrangeu o Mano e o clube, que teve essa situação exposta, ficou diminuído, quando o Mano Menezes pergunta, vocês querem chamar aqui o William Thomas pra falar de novo? Ele não falou? Não, não falou. E talvez por isso ele tenha sido demitido, hoje. A permanência do Mano, eu defendi o Mano até o Clássico Granal, e continuo achando que ele não é o grande problema do Inter. Mas ontem eu defendi a saída do Mano, com todo o respeito ao profissional, pela arrogância em não admitir em nenhum momento que ele estava errado, pelas escolhas equivocadas nos dois Clássicos Grenais e nas escalações em jogos importantes do Inter na temporada. jogaram tudo nas costas do preparador físico, mas nota-se hoje, na prática, que parece que esse profissional também não fazia diferença. Por que o Inter não tem pressa em contratar, em repor? Se ele era tão importante assim, se o trabalho desse profissional foi tão ruim, por que não contratou de forma imediata a reposição? O Inter continua sem preparador físico. Então, o Mano permanecer, talvez não seja o grande problema. O grande problema, que eu acho que não tem solução pelo que eu tenho acompanhado das atitudes de todos que comandam o clube, é quem é que vai tirar do time o Kehler? Quem é que vai proibir o Johnny de jogar no Inter? Quem é que vai interferir nas escalações equivocadas? E nas decisões repetidas do Mano, de forma insistente e arrogante, porque não houve ninguém, não há mais espaço para Kehler e Johnny jogarem no Inter. Isso todo mundo sabe. Como todo mundo sabe que a preparação física do Inter não existiu em 2023. Só que nós estamos falando isso desde fevereiro. E agora que descobriram, nós não temos mais tempo para fazer mudanças no time. Ou o Mano vai continuar escalando, principalmente esses dois. Quem é que cobra os jogadores? Essa pergunta não foi feita. Há uma parcela muito grande deles, jogadores. E durante toda a segunda-feira, nada foi falado sobre isso. Uma questão para ampliar. Eu falei que o vídeo ia ser curto, já passou de oito. Uma questão para a gente ampliar. O Inter precisa contratar um ex-jogador com DNA vencedor para botar ao lado do Mano um Bolívar, um Guinha Azul, um Daniel Carvalho, que poderia até ser auxiliar do Mano. O Inter precisa de gente que tenha vivenciado conquistas. e sim, para chegar impondo respeito dentro do vestiário. Algo que eu não consigo enxergar. Abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau.